Bom dia pessoal. Bom dia pessoal. Ah não, bom dia Beca. Tá bom, bom dia Beca. Bom dia Beca. Você tá vendo que a pessoa tá me cobrando? Ai ai, uma festeira abençoada pra todos. Olha como é que tá pra cá, choveu de madrugada. Aqui tá escuro, agora olha aqui. Tá nubladão. Que lindo. É, tá lindo. Azulzinho aqui, ó. Eu tô tremendo de frio. Olha como eu tô toda arrepiada. Arrepiando. Olha o pé e tudo em pé. O pior que tá mesmo. Ó, hoje eu vim mostrar a roça pra vocês, que vocês já estão enjoados de comer flores. Ai, me amei. Ah, é falso? Me amei. Olha que lindo. Essa daqui é mais velha. O marido sempre planta assim, gente. Sempre em sequência, né? Quando acaba esse, ele tem esse aqui. O mais demorado ali é o repolho, que tá ali embaixo, tá vendo? Tem repolho, acelga, catalônia e almeirão. E espinafre lá na frente. De roxo, né? É. Ó, gente. Os manjericão. Quem gosta de comer manjericão com batata? Manjericão com batata, massa de tomate. Aqui é a coentra, né, mãe? Descanteirinho, né? Ou é a salsa aqui? A salsa é ali com a minha sustentação. Mas aqui é a coentra, né? Essa semana eu já tenho que limpar ele de novo. E aqui dois canteirinhos de vagem, gente. Porque na época do frio agora, ele não produz muita vagem. Tem a qualidade certa, né? Ó, lá na frente tem... É que tá molhado, nós não vamos lá, não. Tem escarola e mais verdura pra lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Escarola e... Escarola e crespa, né? É. É o coentra da crespa. Aqui, ó, me assustei na hora que o homem passou ao trator, que de lá eu olhava assim e falava... Ela, Rebeca, o homem passou por cima do coentra. Eu falei, mãe, pai, vai matar a senhora, mãe. E ela, não, peraí, eu vou lá falar com o homem. Aí o homem viu lá vindo, parou que o trator aqui, ó. Ele tava fazendo esse último canteirinho aqui, ó. É, que o... Aí ela, moço, o canteiro de salsa tá aí ainda, ele tá, moço, tá aqui do lado. E ela com o coração na mão, já. E aqui, ó, o marido plantou, acho que brócolis. É. Ele plantou brócolis. É, são um, dois, três, quatro canteiras. E pra lá ainda tem um pouco de alface que ele não colheu, a selga, né? E uns canteiros que não plantou nada ainda. Vem aqui, Rida. Deixa eu mostrar um negócio. É, acho que é Luciene, a amiga que entrou ontem na live. Eu acho que é esse mesmo. Essa mesmo que veio pela Neia, né? Isso. Eu ouvi lá de cá você falando. Aqui, amiga, esse aqui é o famoso mandacaru. Mandacaru. Ele... É, eu potei alguns pedaços dele, tá ali na beirada, ali. Ali mesmo ele vai enraizar, ali mesmo ele vai brotar. E ele tava vindo muito pra cá, sabe? A de quem tá entrando correndo ali, viu, gente? É, você pode ver ali, ó, que ali tem... Já tem um pedaço aqui também, ali também. Mas era um só, tá? É. Ó, isso, ó. Era um pedacinho do nada. Vem aqui, meu senhor. Eu acho que era um pedacinho assim, ó. Quando a Neia me trouxe, ela me trouxe dois tronquinhos desse tamanho aqui, ó. E aí eu tinha plantado ele lá embaixo. Ele começou me dando trabalho. É, a mãe trouxe pra cá. Aí eu falei assim, eu vou trazer pra cá, né? Aí... Ficou nisso assim, ó. E menos de dois anos. Não, dois anos daqui pra ficar assim, né? É. É porque ele gostou dessa terra aqui, porque era casinha de cachorro. É. E quando ele floresce, ele fica a coisa mais linda do mundo. Deixa eu te falar. A Neia, ela corta essa parte dos espinhos aqui tudinho. Ela faz sopa da popa. Ela casca ele, esse pedaço verde todinho. Ela come na sopa a popa do mandacaru. E você pode bater o mandacaru também com um pouco de água pra tomar, que é ótimo pra dor no estômago. E então, gente, ele é ótimo pra dor no estômago. Eu mesma, quando eu for embora daqui, eu vou levar um pedaço dele. Né? Vai de pertinho ali, minha filha. Ela não vai pular acima seu, não, hoje. A mãe não quer chegar perto da flor. Vocês lembram do vídeo passado? Olha como ela tá linda ainda. Ela é linda. Eu não sei quanto que eu paguei, mas barato não foi. Né? Olha essa daqui que bonitinha. Aquela lá ainda tá... Gente, vocês tão falando assim, que calê, né? Ela tá com medo da cobra. Ó, o frio desligou, já me assustei. Ó, os maracujazinhos. Pra chover uma cobra, eu já vou tocando ela. Show da linha. Os macurujá. Ó, mãe! Olha isso aqui. É doida, tio. Olha, é manjericão. Que pena, gente. Tá parecendo o pé daquele negócio lá que tem. Que pena, gente, que quando chega a época do frio agora, a geada, né? A geada mata tudinho isso aqui, ó. Tá tão lindo, né? Se você tiver um plástico grande e cobrir, igual lá, vai ter que cobrir e aqui também. É, porque você não perde tudo. Pra salvar, porque senão você não consegue salvar. Você perde tudo. Aí eu vim, ó, tá tendo... Esse dia eu vim aqui e tinha pêssego aqui já, você acredita? Sério? Ó, ano passado mesmo, não está a floração. Ó, gente. Tem um senhor lá no fundo. Brócoli. Um senhor lá no fundo. Aí a mãe, o senhor e o brócoli estão andando no meio da roça. Oi, senhor brócolis. Bom dia, senhor. É Raul, viu, gente? Igualzinho meu tio. É, ó, gente, aqui, ó. Olha só que as minhas lindezas fizeram. Viu? Ainda bem que elas não chegaram da caminhada de praça. Não, o pai já tinha feito panelada. Foi uns pintinhos do sábado, sexta. Sexta, né? Que eles estavam rodando aqui, não estava? A Emily saiu correndo atrás deles. Ó, gente, esse aqui é o brócoli chamado ranapom. Ele dá broto desde baixo assim, mas dá uns cachos de brócoli, a coisa mais... E tá linda. Faz tanto tempo que eu não vi um pé de brócolis assim bonito. E essa couve aqui, deixa eu falar pra vocês, essa daqui é a couve verde. Ela é feita aí em laboratório, muda? É, ela não dá muda, vocês acreditam? É. Não dá muda. Aí, por incrível que pareça, lá na ponta, lá, foi plantada alguma semente com alguma genética ainda do que eles fizeram, aí nós vamos conseguir muda dela. Ai, que legal. É, tem dois... Ah, tem um rio ali também, gente. Ah, ali... Deve ter uns tubarão. Ali eu já cavei até o buraco, já, pra pessoa cair dentro. Bem no meio ali, ó. Eu carpiço aqui, nada, fica quieto. E então... Você viu, né, gente? Ela faz armadilha. Tinha uma fruta que eu fiz aqui, eu vi. Ah, mas deve ter caído. Ó, gente, o pé de pêssego como tá. Ó o sol. Ó o meu pé de araçá que eu rodei. Eu tenho que começar tirando ele. Vamos pra cima. Ó o pé de goiaba. Ó, gente, aqui... Ui! É, foi esse aqui, o pé de goiaba, que eu falei assim, nossa, tem uma mosca na fruta. Depois uma pessoa falou assim, nossa, essas moscas. Aí eu fiquei assim, eu falei, não, eu não falei mosca, né? Aí depois a pessoa falou assim, não, você falou no vídeo, na goiaba, na mosca. Eu falei, ah, tá. O que foi, minha filha? Ah, nada, porque seu presente tá a caminho. O outro que eu falei que é... Gente, a Rebeca tá cheia de me dar presente esse ano. Um chegou ontem, o outro já tá a caminho pra chegar hoje. Ó, esse aqui é os pés de vagem. A gente tinha mostrado pra vocês. Rebeca, não fica com medo de manhar seus pés. Ah, mãe, é porque tá de frio hoje, sabe? Ó, gelando. Ah, você fica andando com a vassoura aí. E aí o marido já vai passar alguma coisa aqui, porque aqui ele vai aproveitar pra plantar a ervilha. Aí já aproveita todas essas armações já, gente. Depois a ervilha é só amarrar, né, mãe? É. Aí aqui, ó. Mãe, é uma garrafa. Ó, gente. Uma cobra? Não. É um reto morto. Ó, gente. O pé de açafrão passa por cima do rato no vídeo. A mãe tá morrendo do outro lado, gente. A mãe tá morrendo ali do outro lado. Ó, gente, aqui tem... Mandioca. Ó, faz mandioca. Me mostrou pra vocês o tempo atrás? Que era pequenininho. Ó, tá, mãe? Tá. Aí aqui é salsa, ó. Salsa, salsa, salsa. Ali em cima tem rúcula. Aí ali tem os manjericão que já tá seco. Esses manjericão aqui também já secou. Aí aqui tem... O giló da ané. Olha aqui que lindo. Mãe, separa aqui, ó, pra mostrar aqui, ó. Não, mas freja. Ó, mulher. Eu pensei que ela vai dar uma vassourada na minha cabeça. Olha isso. Aham. Aqui também tem um, ó. Esse aí é ele não, né? Não, tá grandão também. É o pezinho de giló, gente. Tomate, né? Ó, gente. Tomate, mulher. Ó, desse negócio aí. O pior povo na feira olha de ponta cabeça e pensa que é... Aí ali, gente, ó, tem... Para. Não tô mostrando a senhora, não. Tem cebolinha. Eu tô com a da feia. Alface lisa, tem coentro, alface mimosa. Depois você mostra. E catalônia. Ó, naquele dia que eu subi aqui, foi ali, ó. Eu tava vindo. Na hora que eu cheguei bem aqui, parei pra conversar com seu pai, ouvi um negócio passando rapidinho assim. Vamos embora? Aí eu tô aí gritando, Ah, cabra, ah, cabra. É que tem um rato morto aqui, gente. Ai, que nojo. Não lembra disso, ó. Vou dar o pai tirar. Não mostrei pra vocês não, tá, gente? Que é nojento. Não, mas você sabe o que que é, gente? Ó. O marido teve que comprar remedinho pra colocar pra eles. É, ó, gente. Sabe por quê? Alecrim. Porque eles estavam acabando com a... Acabou tudinho com as minhas batatas. Olha, outro pé de pitanga. Eu pôdei ali também. Aquele lá, o grandão que vocês já conhecem. Oi. Minha mãe... Minha mãe com a vassoura dela. Meu pé de goiaba. Esse pé de goiaba foi plantado em cima de uma cobra, né? Olha, Rebeca, para. Jesus amado, essa menina é um ó mesmo. É coisa aí um pouquinho. Ó, gente, que coisa mais linda. Aquela logo ela enraiza. Tem que molhar ela falando nisso. Tá vendo o motivo da gente plantar em garrafa? Falando nisso, tem uma lá dentro. É aquilo. Eu vou ter que vir com a tesoura e cortar, né? Vai ter que deixar maior pra... Pra salvar ela. Pra poder respirar também, né? Ah, você sabe o que que eu acho que é? É um dedinho. Nossa, como é? O que que você quer? É uma flor do deserto? Não. Meu Deus do céu. Você só frota. Ó, Rebeca, como é que eu brotar uma rosa do deserto aqui dentro? Me explica o negócio desse. Ah, vai saber o que? Um pé de batata? Gente do céu. Isso aqui, Rebeca, é uma suculenta. Só que o Gustavo fez a decapitação. Coitadinha dela. Gente, ó. Ó, a Rebeca chamou isso daqui de rosa do deserto, tá? Ah, eu não sei o que que é flor. Não? Que vergonha. Para a mãe. Ó, ó que lindinha que fica essa aqui, ó. Para a mãe. Para a Beca. Eu lembro do Daniel. Ó, gente, que coisa mais linda que fica depois. Ela tava ali, ó. Daí eu tirei e a Rebeca fica falando assim. Porque a senhora leva o tom aí pra mim gravar. Viu como a Rebeca é maldosa? Eu falei assim, mãe, quando a senhora for cair, que estiver deslizando, só era coisa que eu já coiso a câmera aqui. Tá vendo, gente? Na época eu fiz buraquinho muito pequenininho, tá vendo? Agora ela já sabe que os buracos tem que ser maiores. Então, gente, eu vou finalizar aqui pra vocês. É, finalizar mostrando o rabo. Os rabos da minha mãe. Não fala isso, é feio. Vai ali mais perto. Os macacos da minha mãe. É, os meus macaquinhos, isso mesmo. Aqui, ó, esse daqui. Aqui, ó. Parece que eles pegaram, né? Olha aqui que bonitinho, ó. Olha aqui que nasceu aqui. Da hora. E então, gente, eu vou finalizar aqui com vocês. Eu tinha, ó, também aqui, ó. Eu tinha plantado esse negócio aqui. Você não ia finalizar? Ah, ela já ia pegar essa garrafa pra pintar. Não, eu só vou replantar essa planta que tá ali. Outro dia eu vou mostrar ela, porque ela tá uma coisa mais linda. Aí eu coloquei ela aqui, porque minhas coisas tá totalmente uma bagunça. Aí eu vou finalizar com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de ativar o sininho. Deixar seu comentário. E quem quiser se inscrever no meu cantinho, seja bem-vindo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É... E aí